E aí, rapaziada do gole! Tudo agradável com vocês? Olha só, hoje jogando um joguinho diferenciado aqui. Falei pra vocês que eu ia trazer uma gameplay da minha primeira vez jogando Super Mario Bros. E, bem, chegou o dia, né? Vamos ver como que funciona esse joguinho deveras agradável aqui. Eu já dei uma iniciada nele pra ver se os controles estavam funcionando e pra minha surpresa os controles são relativamente simples. Só a física que é meio estranha, mas eu acho que vai dar pra curtir um pouquinho a gameplay aqui e fazer aí uma primeira vez jogando, olha só. Tinha que gravar, né? A minha primeira vez com o Mario, olha só. Nunca zerei esse jogo. Vamos ver aí como que vai ser o rolê pra zerar. Espero não dar muitos Game Overs. E é isso aí, né? Tá lá, começando aqui a Game Overs. É que estranho, por que que eu não... É normal isso? Não tem a música na tela de título? O jogo é silencioso mesmo, mutafuck? Não sei. Enfim, vamos começar aí. Aqui eu vou pegar um player e GG, né? Vamos ver aí qual que é a fita desse Mario Bros. agradável. Y, aparentemente, eu nem vi se serve pra alguma coisa ou não aqui. Eu acho que talvez... É, ele serve pra pegar velocidade, né? Então aqui a ideia é igual ao Super Mario World, tipo... Jogar... Sempre segurando Y. No caso aqui não é Y, né? É A ou B, não sei. Os controles aqui do Mario Bros. são diferentes do Mario Bros. Caralho, olha a velocidade que o bicho pegou. Fazer um wall jump aqui? Tem sim, né? Tem sim, wall jump no Super Mario Bros. também. Mas eu acho que deve ser a mesma precisão do Super Mario World, né? Deve ser... Sei lá, frame perfect do mínimo aqui. Não sei. Ah, ele não... Ele não pula mais alto. No Super Mario World, quando você bimba no inimigo, o Mario dá um pulão alto. No Super Mario Bros. aparentemente não. Ô, velho, mas eu tô conseguindo autosclip aqui. O jogo tá me pedindo pra fazer um wall jumpzinho, né? Agradável. Cara, é muito estranha essa física dele aqui. Essa acelerada e essa desacelerada que o Mario dá, cara. Que bizarro, velho. É que... Esse começo que eu acho que não é novidade pra ninguém. Você pode nunca ter jogado Super Mario na tua vida. Eu acho que você já conhece essa fase. Ah, eu consegui um wall jump ali! Agora tá em cima do level. Que merda, cara. É isso. Tem que clipar aqui e fazer... Não, não vou ficar tentando fazer os wall jump aí que GG, né? Acho que tá agradável desse jeito já. Vamos ver aí. Acho que aqui já é o final, né? É, que é padrão, né? Acho que todo mundo conhece. Ah, será que eu tinha que pegar na parte mais alta do bagulho ali? Olha o que loutafuck! Eu tô apertando esquerda e direita, olha isso! O Mario andando! É. O Mario ou o Michael Jackson. É, cara, vai ter... Sei lá. Por enquanto tá ok, assim. Não tá muito difícil, nem muito fácil. Tá padrão. Mas é o primeiro mundo. Esse jogo que ele é conhecido já pelos tutoriais incríveis... Olha, tomava de placa. Eita porra! Ah, ele só joga duas também? Não, ele joga... Não, mas aqui é que ele tá despawnando, né? É. É isso. Esse jogo aqui é conhecido por ter um dos melhores tutoriais da história dos videogames, que é aquele iniciozinho ali. Mas... Sei lá, né? Eu já conheço o Mario, então acho que é safe. Não! Ai, nossa... What the fuck, mano? O Mario clipou pra baixo do negócio ali. Eu achei que ele ia jogar as bolinhas de fogo, mas não jogou. Ah, mas a bola de fogo aqui é muito... Opa! É muito apê... Não! Mata a bateria! Aí. Safe. Bola de fogo nesse jogo aqui é muito apê, mano. Moeda serve pra alguma coisa? Se eu coletar 100 eu ganho uma vida? É igual o Mario World? Ou será que não? Acho assim, né? Eu nem sei se nesse jogo aqui tem o esquema de ganhar vida. Tipo, se tem vida, se tem pontuação no... No Goal Tape lá. Que nem é bem um Goal Tape nesse jogo aqui. É uma... Flag, né? Olha isso, cara! É muito mentira isso, mano! Ele pega a velocidade no ar! Tipo, por exemplo, quando você joga Super Mario World... Não sei se Super Mario Bros 3 é assim também. Aqui tem um esquema, né? Pra você ir pra aquele lado ali e pegar uma Warp. Mas eu não vou pegar Warps. Eu vou fazer o jogo 100%. Então, é isso. Olha o meu pré-apertinho. É... Enfim, até me esqueci o que eu tava falando. Aqui, ó. De ganhar a pontuação daqui. Eu não sei se ela... Dar alguma vida se eu pegar no topo da bandeira. Eu vou tentar pegar uma bandeira pelo topo pra descobrir. Tá lá. Mais uma fase deitada. São o que? Sete mundos, se não me engano. Sete? Oito mundos? Olha isso! Que mentira! Caralho, mano! Ele desliza muito! Não é pouco não, cara! Tem que andar com todo o cuidado do universo aqui. Porque o maldito... Ó, ele pega a velocidade no ar! Cara, isso aqui... Terrível, cara! Terrível! Quem teve essa ideia, mano? Chegaram a minha moto? Maldito! O que tem aqui nesse bloquinho aqui? Olha isso, cara! Nossa! Eu vou... Eu vou... Ah, é uma... Eu acho que a pontuação não deve dar vida aqui. Eu nem vi quantas vidas eu tenho, na real. Eu acho que deve aparecer lá no... Olha isso! Nossa, mano! Pra fazer um plataforma, hein, assim... Como é que eu vou... Vou pular com precisão? Pelo menos o pulo em Super Mario Bros. Pelo menos... Eu não sei se... Se esse foi o primeiro jogo que fez isso. Mas deve ter sido um dos primeiros. Que é basicamente a ideia de você... Nossa! De você... Controlar o pulo, né? Porque eu posso apertar B, ó. Quanto menos tempo eu aperto B, menor é o pulo. Quanto mais tempo, maior é o pulo. E eu consigo controlar o pulo do boneco no ar. No caso, isso daqui... Eu acho que... Aí, eu peguei esse... Não ganhei vida, não. É... Eu acho que... Esse foi um dos primeiros jogos a ter essa mecânica aí, tá ligado? De você controlar o pulo. Porque eu não me lembro de nenhum outro que tem essa mecânica aí de... De controlar. Pelo menos da Watts do Super Mario, né? Cara, eu não vou... Esse bagulho de fogo aqui vai me matar, né? Sei lá, velho. Olha isso. Cara, a parada de você frear ele pra você, tipo, desacelerar ele... É porque no Super Mario, eu acho que todos eles são assim. A desaceleração do Mario é sempre maior do que a aceleração. Então, pra você desacelerar, ele desacelera mais rápido do que... E aí, velho? Foda-foda. Do que ele acelera. Então, geralmente, eu acho que em todos... Ah, mentira. Caralho, eu fiquei Mario Pequeno. Pega essa porra. Caralho. Ah, eu já tô com Mario Pequeno aí. Caralho, eu não sabia que ele tomava dano aí de Mario Grande pra Mario Pequeno, cara. Eu achei que ele ia de... De Mario Fire Flower pra Mario Grande. Depois de Mario Grande pra Mario Pequeno. Mentira do caralho. Nossa, agora eu vou ter que procurar cogumelos. Deve ter cogumelos aí. Boa. Tem, sabia aí, viu? What the fuck foi? Frame Perfect? Isso aí, eu coletei o cogumelo mesmo. Mesmo freaky, eu matei o... O fumo. Caralho, mano. Quando ele pega a velocidade é muito zoado de controlar, cara. Eu não tô acostumado com essa física aqui. Eu acho que deve ser acostumável. Ah, ele não pula alto. Dá uma raiva desse jogo. Eu nem tô tentando entrar nos campos. O Mario Pequeno não se abaixa, rapaziada. Ah, é que né, que eu morri. Mentira! Ah, sorte que o meu reflexo tá em dia. Pô, cadê meu... Cogumelo aí, por gentileza. Cogumelo! Não tem cogumelo? Porra, é essa, velho? Eu nem sabia que tinha Vine em Mario Bros. Nossa, se eu tiver... Pô. Vamos aí, mano. Eu não tava apertando pra cima, porque... Ele subiu direto! Eu apertei uma vez pra cima. Eu ia ficar subindo e descendo, igual no Mario World. Mas, infelizmente, aí não... Não deu boa, não. Ele só subiu reto. Cara, é muito esquisito essa física desse jogo aqui. Pô, e aí, mano? E aí, mano? Eu tenho que colar no braço, igual no Mario World. Nossa, eu achei que eu tinha morrido, cara. Não, é moeda aqui. Aqui é cogumelo? Cadê meu cogumelo, cara? Eu quero um cogumelo, velho. Me dê, cogumelos! Dá pra segurar a... Não dá pra segurar a casca. Não dá pra segurar a casca! Filha da puta! É, mano. Eu odeio esse jogo, mano. Porra! Aí você me pegou na... Na ignorância, né, velho? Eu não sei... Eu tô na mesma parte? Eu não tô na mesma parte. Porra, é essa, velho? Passou uma... Uma fase... Nossa, velho. Ai, tem um cogumelo aqui. Fudeu, fudeu. Eu não vai desacelerar. Sabia que ele não ia desacelerar. Sabia que ele não ia desacelerar. Filha da puta, cara. Quando eu fiz o pulo, eu já vi que ele não ia... Olha, ele demora pra desacelerar. Que física mais maldita, hein? Olha! Pelo amor de Deus! Não me mata! Tá lá. Tá safe! Não! Não tô safe! Ah, tá safe. Ah, foi aqui que eu morri, não? Ah, não tem cogumelo. Eu preciso de cogumelos! Eu nem vi quantas vidas eu tenho, cara. Espero que o suficiente. Qual... Qual jogo será que foi o primeiro? Eu acho que foi o Mario Bros. 2? Se bem que o Mario Bros. 2 é o... O Doki Doki Panic, né? Deve ter sido o 3, então, o primeiro jogo... Meu Deus do céu, é água. Meu Deus do céu. Se eu segurar pra baixo, ele nada... Não, nada porra nenhuma. É a mesma coisa. Ah, mano, esse bicho aqui, velho. Esse bagulho rosa me mata? Ah, eu... Eu seguro pra cima e pra baixo pra nadar mais rápido, ele não nada mais rápido. Tipo, que nem o Super Mario Bros. Quando você segura pra cima e aperta B ou A pra nadar... Meu Deus do céu, tem um peixicinho ali. Tem um peixicinho ali. Não! Não! Não, não, não! Ele tá querendo me matar! Esse arrombado... Meu Deus. Ah, vamos esperar aí, mano. Na moral... Esse filho da puta vai me matar, cara. Esse cara vai me matar, velho. Esse cara vai me matar. Ele tá tentando! Ele vai conseguir! Vai, 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 vai! Ah, cheio do céu! Porra do mundo! Não! Olha isso! O Mario caiu pra cima do peixe! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Tem 270 segundos ali. Meu amigo. Eu não sei se aquele bagulho rosa me mata. Eu não vou nem arriscar. Tá safe, tá safe, tá safe. Aí, final. Final? GG. Ah, esse jogo aqui é muito fácil pra fazer. Quanto tempo será que demora pra zerar um Super Mario Bros. 1, cara? A física de água eu achei horrenda, cara. A física do jogo eu já achei horrenda. Agora dá... Nossa, mano. Ah, agora fodeu, né? É aqui que eu vou morrer 15 vezes. Porque o peixe ia pular na minha cara, né? Meu Deus, o peixe pulou pro lado errado ali. Não, não, não. Não! Tá lá, tá lá. Tá calmo. Eu vejo que podia ter um... Cogumelo, 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 cogumelo. Cai, cai, cai. É, boa. Agora eu tenho uma segurança a mais aí. Chega de pular peixinhos, por gentileza. Nossa, cara. Ele demora 15 anos pra frear. O bagulho parece que tá em física de gelo. Não, olha isso, cara. Eu devia ter pro lado do primeiro pro terceiro. Meu Deus, eu vou dar game over. Eu tô com uma vida. É, aqui sem expectativa de vida, né? Aqui já era. Minha primeira tentativa... Nossa, eu... Será que dá pra... Quem continue nesse jogo aqui? Tipo, que nem o Super Mario World tem o save, né? Super Mario Bros. eu acho... O 3, no caso, tem... Tem save também. Nossa, foi. Mais uma fase. Ai, cara. Pulei. Tá lá. Será que tem que continue nesse jogo? Ou alguma coisa... Eu acho que deve ter, cara. Sempre tinha nesses jogos aí do Ness. Fica dizendo, não. Não sempre tinha, né? Alguns tinham, outros não tinham. Pera, eu tô no mundo 2? Fase 4? Não vai pular o fogo aqui. Oh, é RNG aí? Quando que esse fogo vai pular, cara? Que porra é essa? Fogo melo? Fogo melo. Ah! Claro que ele ia bater a cabeça, não. Meu Deus, e agora eu vou por cima ou por baixo? Ah, eu devia ter ido por baixo, cara. Eu devia muito ter ido por baixo. Ah, calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toda a paciência do mundo. Ah, mano, eu tô morrendo de moscão com essa física. Ah, morri. Não, morri! Ah, morri. É. Infelizmente, aí aconteceu infelizmências. Morremos, demos game over no mundo 2 já. Puta que pariu. Não tem continue, cara! Nossa, você aperta select, ele muda aqui o... Não, tem continue sim, não tem? Ah, não, eu vou pesquisar no Google aqui, que se foda. Putz, eu não sei qual que é a A aqui. Aperta start. Aê, deu continue aí. Você segura a A e aperta start, caralho. Ah, mas, ô, pelo menos, me salvou o meu mundo aqui, meu velho. Ah! Que ruim esse jogo. É lamentável essa física aqui. Na moral, velho, que física grotesca, cara. Pelo menos tem continue. Mas, ô, que mecânica ele continue, hein? Pra você dar, continue. Tomei, né? Ah, eu já posso dizer que eu não gostei desse jogo aqui, rapaz. Nossa, cara, por isso que eu gosto do Mario World. Ah, tá ali o cogumelo. Ah, vai pra frente, vai, 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 corre. O cara não freia, o cara não anda. Vai tomar no cu! Vamos ver se agora vai. Tá lá, agora é o Mario Grande, pelo menos. Me dá a Fire Flower, me dá a Fire Flower. Pelo amor... Tinha um Kaizo Block, tinha um Kaizo Block no Mario Bros. 1, cara! Quem foi que teve essa ideia de... Becil de colocar um Kaizo Block no Mario Bros. 1? Nossa, olha a velocidade do bicho aqui. Caralho, mano, ele pega a velocidade do nada. Assim, ó, ele tá correndo normal. De repente, pá, entra em... Nossa, cara, no modo Speed Runner, ó. É horrível. Eu não gosto desse jogo agora. Game Over, já? Ah, vai tomar no cu. Vai lá. Sem fazer graça agora. Vamos passar, vamos passar. Cara, o Mario cai daqui pra lá. Olha essa queda dele aqui. Não faz nem sentido verticalmente falando. Ah, vai lá. Que jogo horrível, cara. Jogo, me permita jogar! Plataforming! Tá, vamos prestando atenção. Nossa, cara, são um... Nossa, vai ter um monte de mundo aqui pra fazer. Cara, que raiva que eu tenho disso. Nossa, olha, ó, a velocidade do cara. Do encanador. Morri. Não, morri. Morri. Por que a câmera vai pra frente quando eu tomo dano? Qual que é o sentido disso? Será que tinha um cogumelo no último? Tinha. A física... Não, a física não me permite jogar bem esse jogo. Meu amigo! Oh, eu joguei bem agora, hein? Fala da física. Fala da física. Cara, o jogo não funciona, mano. Os caras da Nintendo fizeram um jogo que não funciona. Você aperta os botões e o brother não vai, mano. Eu ganhei. O que aconteceu ali? Esturou uns fogos de arte aqui. Ah, eu não vi quantos vídeos eu tinha. Rolê. Rolê. Ah, de novo a fase da água, cara. Isso aqui me mata? Vamos descobrir. Ah, não me mata. Será que dá pra só, tipo, chegar aqui em cima e ir no rushes, né? Aqui apertando B ou A. Sei lá que botão que eu tô apertando. Ah, não dá pra sair da água. Aqui dá pra... Aqui dá pra... Aqui dá pra sair da água. Ah, o bicho apareceu bem em cima. Ah, olha isso, cara. Meu Deus, que física horrenda nesse jogo aqui, rapaziada. Meu Deus do céu. O the fuck, mano? O Mario caiu ali no meio. Olha. Por que ele cai tão rápido, cara? Morri. É, lógico. Eu acho que o esquema é farmar Power Up aqui, tá ligado? Pegou um cogumelo, vamos pegar a estrela quando possível. E manter a estrela. Quando conseguir manter o cogumelo? Não. A física desse jogo aqui merece um prêmio aí. O Shigeru Miyamoto... Um abraço pra você aí. Nossa, mano. Que bagulho horroroso, cara. Como é que... Nossa, velho. Aí eu tô chegando no jogo de 40 anos atrás. Mas é horrível mesmo. A física desse jogo... Ali tem a Vine. A Vine não salva tempo nenhum, né? Eu volto pra fase. Depois de pegar a Vine. Olha isso, cara. A física desse jogo é inacreditável, mano. Pelo amor de Deus. Pelo menos tem a Fire Flower agora. Será que nadar com a Fire Flower é melhor? Nossa, eu tô moscando, né? Eu tô jogando segurando o Y. Se eu jogar sem segurar o Y, não pega aquela velocidade imbecil dele. Então, talvez, né? Não seja físico, porque é uma bosta assim. Eu, sério. Ah, rapaziada. Eu sou Tazer, né? Eu faço Tazer Super Mario World. Eu não vou jogar em tempo real. Tá lá. E aí, G. Olha aí. É muito fácil, cara. Muito, muito fácil, velho. E eu tomando um Golic ainda. Tomando uma cerveja. Já tomei um Whisky. E aí, a gente fica no grau. Ué? Era cano aqui? Vai pra fazer água, né? É, aí. Agora eu quero ver se os peixes morrem. Ah, esse brother aqui deve morrer, né? Aê! Agora é só ir em cima aqui, apertando o Y com o X. Sei lá que botão que é. A, B. Agora eu fico apertando os dois aqui em cima, ó. Agora eu quero ver quem que vai me dar dano. Aí, ele mata o peixe cinza. Caralho. Aí, matou o peixe cinza aí, J. Não venha pra cima de mim, hein? Essa porra dessa... Como é que é o nome desse bicho, hein? É água-viva? Não é água-viva. É, né? É blooper. É uma água-viva. Caralho, o Mario Kai... Olha essa física, mano... Meu Deus do céu, cara. Como é que vocês jogavam isso no Nintendinho, cara? Pera aí, no Nintendinho. Eu acho que era só isso que tinha pra jogar. Não, mas aí eu prefiro jogar um Castlevania, um Contra. Sei lá se Contra é da época do Super Mario Bros. Eu sei que Castlevania é. Não me lembro se tem outro jogo ali. Quer dizer, deve ter vários outros jogos. Tira um Atari, um River Raid. River Raid era top de jogar. Giro do Atari. Caralho, Giro do Atari era muito bom. Ah, esses peixes vão me acertar. Ah, meu Deus do céu, cara. O que que programou esse peixe aqui? O do Super Mario World não é tão filha da puta. Mentira, que o Super Mario World é bem filha da puta. Aê, safe. Vai, mantém a velocidade. Calma. Solta a Y. Solta a Y e vai correndo na moral. Correndo na moral. Aí, ó. Boa. Agora segura a Y. Eu acho que eu precisaria segurar a Y. Agora eu não sei se precisa ser. Ah, me pegou no ar! Ah, só vaza. Só vaza. GG, GG. Nossa, muito fácil. Ah lá, ó. 200 pontos ainda. Cara, eu tô com 3 vidas agora. Eu acho que agora vai, hein. 2... World 2, 4. Caralho, por que que aparece 2, 4? Não é? Tá certo isso? Ah, eu não seguro a Y. Ah, eu já tô desistindo da ideia de segurar. Ah, vai por baixo, né? Pela última vez eu fui por cima e me fudi. Eu me fudi ainda por cima? Não, não lembro. Aí o álcool já bateu. Ah, vamos safe, vamos safe aí. Morreu, safe. Ah, não. Eu morri aqui, né? Nossa, eu me abaixei ali. Esse bagulho não pega abaixado. Ah, vai, vai. Foda-se. Tomou dano, corre. Ah, tem fogo mesmo? Ué, mano. Por que tem um bloco ativo aqui? Tem alguma coisa escondida? Nossa, mano. Vai ter um Kaizo-Block, né, velho? Cara, olha o tamanho dessas bolas de fogo, velho. Como é que o jogo espera que eu desfile? Nossa, mano. Tem Bowser aqui. Como é que eu vou passar desse Bowser? É lógico. Era lógico! E dá pra passar do Bowser? Quer dizer... É um Bowser aquilo ali ou não é um Bowser? Pela lore do jogo, eu acho que não é um Bowser, né? O Bowser, ele... Ele... Sei lá, velho. Tinha uma bola de chance ali. Eu vi você. Será que dá pra eu passar correndão aqui? Segurar Y e... Não é Y, não sei se vocês não entenderam, né? Ah, dá. É, não sei. Vai, 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 vai. Tá sim. Relaxa aí. Não vamos arriscar tomar um hit ato. Tomei um hit ato. Vai, corre. Não, você travou. Ah, agora fudeu, né? Como é que eu vou passar esse bicho aqui? Ah, ele é só... Mentira! Não pegou! Puxa no VAR! Olha a hitbox de onde estava! Mentira, cara! Botei... Ah! Ah, mano, caralho. 25 minutos de gravação aí, eu não passei o Mundo 2 ainda. Ah, algo me diz que eu não vou zerar hoje, rapaziada. Tô achando que vai aí uns dias aí. Uns dias não, né? Ah, tá, talvez seja 20 minutos também de gravação, né? Super Mario World eu estaria... Olha! Olha o pezinho dele bugado quando você segura esquerda e direita, ó! Olha o pezinho dele bugado! É, velho. Realmente, os jogos não querem que você segure esquerda e direita. É só ir por cima, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô achando bugs que ninguém nunca achou em Super Mario Bros. Mentira, eu acho que esses bugs aí... O pessoal já deve ter cansado de achar bugs nesse jogo aqui. Se bem que esse jogo aqui, ele é menos bugado que Super Mario World. Super Mario World é bem mais bugado do que o Bros. Pelo simples motivo que o World tem o Yoshi, né? E o Yoshi é muito mais bugado do que todas as criaturas dos videogames. Caralho, mano! Eu seguro pra baixo... Nossa, o cara caiu, velho. Eu seguro pra baixo pra ele nadar devagar, mas não tem essa física, não tem essa mecânica no Super Mario Bros. Caralho, bagulho horrível. Vai, 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 vai. Termina, termina. Não, agora vai, agora vai. Aí, ó. Ah, eu não tô com precisão pra jogar... Vamos fazer pulos perfeitos. Nossa, se no Mundo 2 já tá assim, imagina depois no Mundo 2, cara. Ah, por favor, não me matem aí. Vamos ser correndo só, na loucura, na loucura. Vai. Speedrunner aqui. Vai, vai, vai. Os peixinhos não vão me alcançar, eu confio. Alcançaram. Não! O que que aconteceu aí? Vocês viram? Nossa, olha aí, ó. Cara, fazer speedrunner nesse jogo aqui deve ser muito fácil, mano. Vocês viram? Os peixinhos, eles nem chegaram perto de me acertar, cara. Teve um que me acertou, mas o Mario matou ele, cara. Ah, não, calma. Agora não vamos fazer speedrunner, não. Vamos, vamos. Calma, tranquilidade. Isso. Nossa, mano, ele dá umas aceleradas do nada, assim, que... Aí fodeu, né? Aí fodeu pra caralho, agora. Tá. Essas bolinhas de fogo, elas devem ter uma lógica de spawn, né? De spawnar. E não é a lógica padrão dos inimigos ali. Carabéns que podia ter um cogumelo aqui escondido. Cadê o Kaizo Block com cogumelo, né? Ah, tá. Por favor. Não se bata na hitbox do Bowser. Nossa, ele vai me fudendo, ele vai me fudendo. O fogo desce! Que? Ah, mano, eu achei que ele cuspia a linha reta, cara. Meu Deus do céu. Aí o jogo... Não segura Y. A partir de agora, eu não seguro mais Y. Ou B, ou A, não sei. Não seguro mais, não seguro mais. Vai fazer o jogo na velocidade base ali. Cara, é muito ruim segurar X nesse jogo aqui, cara. A física parece que não funciona direito, mano. Não, vamos jogar sem segurar. Foda-se. Eu tô morrendo por errar pulo que, tipo... O jogo faz eu deslizar no ar, cara. Se fosse, tipo, sei lá, o Super Mario... Eu fico comparando com... É que, pô, o Super Mario World é a minha única base de comparação, tá? Não, eu não joguei nenhum outro jogo da franquia, mas... Então, se eu for comparar com alguma coisa, é lógico que tem que ser com o Mario World, né? Mas, cara, que física desprezível, cara. Agora o boss morreu, né? Acabou de tentar passar sem tomar dano. É, eu não entendi. Aí, eu sou fudeu, eu sou otário. Muito fácil. E a princesa está em outro castelo. Ah, mundo 3 ainda. Nossa, tem mais 5 mundos pra ir. Caralho, tá de noite? Caralho, tinha fase de noite em um Super Mario Bros? Pô, isso aqui é da hora. Quer dizer, da hora. Eles só inverteram a palheta do céu. Caralho mesmo, hein? Ah, é, é, é. Ah, mentira! Nossa, não, mentira. Deixa que... Ah, ele não segura casco! Ele não segura casco! Volta! Eu achei que ele segurava. Quer dizer, eu achei não, né? Meu cérebro de jogador de Super Mario Bros. Já falou. Vai, segura aí. Ah, tem alguma coisa escondida aqui. Ah, não tem, né? Porra, mano. Por que tem um bloco sozinho ali e não tem nada escondido dentro? O que que aconteceu ali? Ah, não acredito que esse jogo também tem frame rule igual ao Super Mario Bros. Pô, não. As coisas boas que esse jogo podia ter corrigido. Ah, meu Deus. Hammer Bro. Hammer Bro. Morre! Ele não morre! É, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Ah, olha isso. Que mentira. Caralho, velho. Ele dá um acelero pra direita ali, pra esquerda, sei lá. Ah, fodeu. Fodeu. Ah, cadê meu cogumelo? Me dá um cogumelo, jogo. Me dá um cogumelo. Não quero... Moeda. Não quero dinheiro. Ah, é lógico que eu ia morrer pra pegar o cogumelo. É, lógico que eu ia morrer pra pegar o cogumelo, né? Ah, não me dê de novo, avó! É, velho. Esse jogo aqui é uma merda. É uma merda! Tá lá. Ainda bem que tem que continuar nesse jogo, cara. Eu tô ligado que eu já... Eu já... É, eu... Fodeu. Fodeu. Não, fodeu. Morreu aí. Ah, eu não me lembro onde é que estavam os blocos agora? Os... Olha isso. Cara, ele pega a velocidade no ar. Eu fico indignado com isso. Ah, não tem nada aqui, né? Já caí numa vez. Ah, pula por cima desses brothers. Eu tenho que... Eu tenho que usar o jogo a meu favor. Ah, vai, corre. Ah, agora morreu! Agora morreu! Por que que da outra vez não tinha morrido? Olha isso, cara! Eu devia ter pego o cogumelo. Eu tinha um cogumelo ali atrás. Ah, olha isso, cara. Meu Deus, cara! Pula por gentileza! Meu Deus! A física desse jogo aqui é tenebrosa, cara! Você aperta B, Y, esquerda, direita... Ah, agora o filho da puta tá no chão ali. Vai, vai, corre, 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 corre. Olha isso! Não desacelera! Irmão! Meu amigo, eu... Eu não... Eu não pistolo jogando videogame. Esse jogo já tá me dando raiva, cara. Meu amigo, cara! É difícil... Ah, olha isso, ó. O cara voltou, mano! Eu não segui. Ele tá vindo da direita pra esquerda. Ele parou de ir pra direita. Meu Deus, eu acho que o esquema quer passar por baixo do cara. É, o esquema é passar por baixo do cara. Caralho, velho! Caralho! Olha isso, mano! Não segura aí, Y, mais. Tá safe. Nossa, eu não sabia que esse jogo tinha fase de noite, cara. Vai, vai, vai! Sai do meu caminho! Sai do meu caminho! Isso, sai do meu caminho! Sai do meu caminho! Tá safe. Cara, a altura que ele pega nessa porra aqui, ó, é... Calma. Por que que ele... Por que que ele pulou baixo? Por que ele ainda pulando baixo? Eu não sei o que define a altura que você pega ali naquele bloco. Às vezes ele pula baixo, às vezes ele pula alto. Aparentemente. Aí, morre! Aí, eu matei todo mundo. Será que dá pra ganhar uma vida matando todo mundo, assim? Tipo, um sistema de combo igual tem no Super Mario World? Eu acho que talvez... Eu aperto. Eu aperto. A bola de fome não pega. O pulo não pega. Nada nesse jogo pega, cara. Oh, como é que esse jogo aqui tem fã, velho? Aqui! Aqui tem um esquema de vida infinita, não tem? Oh, desse jeito aí que eu fiz. Você chega aqui pertinho e pula. É. Gostei da vida infinita, rapaziada. Foi quase vida infinita. Faltou só a parte da vida e a parte do infinito. O resto foi exatamente como planejado. Aí. Não! Calma! Mata. Matou. Dá pra pular ali. Ah, ele não alcança, mas... Ah, ele deve alcançar se eu pegar uma velocidadezinha, mas com essa física de bosta aqui eu não vou nem arriscar. Aqui, ó. Vida infinita, vida infinita. Agora vai, agora vai. Agora eu tô com o Mario Grande. Olha aí, ó. Viu? Ah, não sei fazer o infinito, rapaziada. Mas tem um esquema aqui que você pula no fogo no casco e faz o infinito. Eu já vi, já vi shorts disso no YouTube. Passei! Nossa, muito fácil essa fase, hein? Eu preciso de uma fase difícil à minha altura. Ah, meu Deus. E agora? E agora? Tá, tá safe, tá safe. Tá tranquilo. Tranquilo. Nossa, mano. Ah, tá lá. Fale fora. Olha essa física, cara. O boneco vai pra esquerda, vai pra direita, vai pra tudo que é lado, ao menos do lado que eu quero que ele. Vai. Vai. Ah, é lógico, é lógico. Agora acabou. Agora acabou. Ah, você vê o Mario pequeno numa fase... Cara, os caras ficaram sem criatividade pra essa fase aqui, né, velho? Não tem... Não tem sprite, não tem... Não tem nada. O que foi que o bloco não quebrou ali? Ah, o bloco só quebra de Mario Grande, né, cara? Tem essa, tem essa, tem essa. Eu já ia ficar, vai... Os blocos que eu bato ali quando não tem nada dentro quebra e esse aí não quebrou. Ah, mano, fodeu. Fodeu. Nossa, eu vou no meio dos inimigos. Olha isso. Ah, essa fase aqui foi fácil, né? Essa aqui, não. Essa aqui foi pra criança, né? Foi pra criança, assim. Acho que faltou um pouco de criatividade nessa fase aí, né? Vocês não acham? Porque... Porra, era só um corredor reto cheio de... de gumba e... Ah, outra fase assim? Essa aqui vai ter buraco. Essa aqui é buraco. Ah, por favor, não... não venha peixe de volta. Ah, filha da puta! Física nojenta. Ah, não tô segurando Y mais. Acabou. Acabou o seguramento de Y. Culpa vermelho? Tinha culpa vermelho? Calma, calma. Aqui eu acho que eu preciso segurar Y pra pular aqui. Calma. Nossa, a plataforma ia cair mesmo? Não! Ah, cara. Como é que eu vou fazer essa porra aqui? Vai na plataforma. Nossa, mas a física desse jogo aqui é tenebrosa. Isso aqui tem colisão de teto, cara. Quem programou esse jogo, cara? Ele cai? Ele cai? Não, ele não cai. Ele é igual a culpa vermelha do Super Mario World, então. Vai lá, senhor culpa. Vai lá, senhor culpa. Será que dá pra... Vamos fazer... Daí, morreu. Foda-se. Isso aqui tem colisão? Tem colisão de teto também, cara! Cara, quem que programou esse jogo, cara? Por que que vai colocar uma sprite com colisão de teto? Meu Deus. Olha o bagulho, ele cai. Safe. Safe. Passa. Passa. Uau, mano. Você programa sprite com colisão de teto. O bagulho é chão e tem colisão de teto. Você bate a cabeça na parte de baixo da plataforma e cai. Não, você tem que atravessar. A regra é clara. Ah, o negócio fodeu, né? Olha isso. Nossa, não, fodeu aí. Por favor, Fire Flower. Fire Flower no meio. Nossa! Ih, que delícia, cara. Por favor, sem bola de... Não, desacelera! Que jogo horrível! Física nojenta, você desliza! Meu parceiro, cara. Cara, é horrível. É horrível! Ah, eu vou correr no Bowser, né? Eu tô com um área pequena. Qual é a chance de eu passar por... Nossa, por que tem que ter bola de fogo? Ah, só li aqui uma vida aqui. Eu sabia que eu ia pular e ia dar de cara em uma. Por favor, me dá um cogumelo aí. Jogo, me dá um cogumelo. Ah, não tem cogumelo. Não tem cogumelo. Ah, ele vai me jogar fogo. Sabia. Ah, mano. Para de me seguir. Vai, vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai, vai, vai. Boa, caralho! Nossa, eu sou muito bom nesse joguinho aqui. Mesmo nunca tendo jogado ele na minha vida. Nossa, cara. Que jogo horrível, cara. Cada fase que eu passo é uma alegria que dá pra passar que eu sei que eu nunca mais vou precisar jogar isso de novo. Tá lá. 4-1. Tamo na metade do jogo agora, né? Vou ter que passar. São fases que eu passo na metade do jogo. Ah, mano. Tem um Lakito. Irmão. Tem um Lakito e Super Mario Bros. 1. Não é possível, cara. Não é possível. Nossa, cara. Tem um Lakito, cara. Tem um Lakito, cara. Ele morre, pelo menos? Ou ele é igual ao do Mario World no... Que zicacelera, puta. Por que que desliza, cara? Ah, vai, vai, vai. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. O Lakito não vai. Caralho, o Lakito. Ele tava mó devagarzinho. Agora ele tá rapidão. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha isso, cara. Olha que mentira. Olha que mentira. Meu Deus. Ah, vai, vai, vai. É só vai embora essa fase aqui. Lakito a gente não... Eu apertei B e não pulou. Game over. Game over. Top. Vamos lá. 4, 4, beleza. Beleza. Ah, onde é que tem um cogumelo fácil pra mim? Agora deve ter um cogumelo aqui nesse começo. Eu sabia que tinha um cogumelo. Tá, agora corre. Agora com cogumelo você corre, irmão. Só corre. Se foda-se for bater num Lakito, se não for bater num Lakito... Posso ter pra pular por cima da Prime Plant. Duas vezes ainda. Nossa Senhora! Fiz um pulo frame perfect. Claramente, se eu acertei o pulo é frame perfect. Aí, ó. Toma. Vem aqui. Vem aqui me matar. Caralho, mano. Aí joguei, hein. Aí eu vou pegar até moedinha aqui agora. Peraí, bota infinita aqui. Ah, não. Tá lá. Safe. Vou pegar uma pontuação top. Tá lá, ó. 2 mil. 2 mil é a melhor pontuação desse jogo. Safe. Que joguinho tenebroso, hein, cara. Ou vocês me mandam jogar umas bombas aí. Meu Deus do céu. Vai ter fase. Não seja na água. Não seja na água. Não é na água. Não sei aqui. Não, se não venha lá aqui. Cara. Mano, você não... Ó. Shigeru Miyamoto. Lição aqui, ó. Lição noise de gole, por favor. Você não coloca a plataforma apertada no seu jogo se o plataforma do seu jogo é uma merda. Se a física dele não funciona. Ah, me dá uma fire flower aí. Fire flower, por favor. Fire flower, aí. Ah, agora tem fire flower. Delícia, cara. Meu Deus do céu. Quase. Esses caras aqui não dá pra entrar em nenhum. Não achei que não. Olha, é um Buzz Beardle. Que bonitinho. Olha, ele não morre com fogo. Não gostei dele. Meu Deus. Ah, não. Vai, vai. Sem apertar Y. Cara, ele pega uma velocidadezinha imbecil assim, tá ligado? Ah, eu vou vontade de passar por cima. É inacreditável. É inacreditável! A parede às vezes trava, às vezes não trava. Não tinha uma piranha plant aqui. Não tinha uma aqui. De onde que brotou essa piranha plant aí? Nossa, cara, eu vou passar por cima da fada. Não, não vou não. Eu não vou não. Caralho, velho. Olha, olha a dificuldade de cair no bloco. Cai no... Cai no de baixo, irmão! Meu Deus. Ah, olha isso. Tem um... Um culpa aqui. Tá lá. Tá lá. Basbeira. Oi? Ah, mano. Vai por cima. Por cima! Tá lá. Cara, como é que eu vou chegar ali em cima agora? Num pulo? Dá pra fazer esse pulo? Dá pra fazer esse pulo. Aí eu tava chorando com o jogo aí, rapaziada. Ah, mano. Por favor, não me faça a próxima fase ser extremamente difícil. Vai. Quantas vidas eu tenho? Duas? Uma? Próxima fase. Castelo do Bowser zerou o jogo, né? É isso. Tu tem duas vidas. Quatro... Ai, não é Castelo do Bowser. Meu Deus do céu. Quatro pra um jogo, né? Não! Eu ia pular. Cara, esse jogo aqui é muito safado, né, velho? Cara, como é que eu vou subir ali? Dá? Não dá! Não dá pra fazer o pulo! Eu precisava de velocidade? Eu precisava matar as duas Sartarugas ali? Ah, mas aí o jogo tá me trollando, né? Será que tinha um bloco invisível? Deixa eu matar as duas Sartarugas aqui agora. Tá lá. Será que tinha um bloco invisível aqui? Acho que não, né? Não. Cara, então eu vou... É pra fazer correndo esse pulo aqui? É pra fazer correndo esse pulo aqui! Meu Deus do céu, eu não posso mais morrer, cara. Tá lá! Nossa, cara! Essa física aqui, ela não é acostumável, cara. Ela não é acostumável. Eu vou terminar de jogar esse jogo aqui, eu vou virar uma batata em Super Mario. Cara, a física desse jogo aqui é horrível! Horrenda! Horrenda! Que física imbecil, cara! Mano, o boneco não freia, cara! E é no ar, cara! Orra, velho! Ah, desde o começo ainda! Cara, aí ó, regra! Cheguei na minha moto, escuta! Regra! Nossa, eu tô dando dica, eu tô dando conselho pra um cara que criou um jogo lá na década de 1900 e lá vai bolinha. Mas ó... Na moral! Cara, vou louco! Não sei como eu vou morrer, hein? Olha isso! Mano, o boneco, ele dá um gás pra esquerda, pra direita, e vai pra puta que eu parado! Caralho, cara! Nossa, mano! Ó, ele acelera! Olha isso! Ele acelera de repente, e ele sai correndo! E foda-se, cara! Meu Deus do céu, cara! Custava fazer uma progressão de velocidade decente pro jogo? Olha isso! Nossa! Agora eu vou morrer aqui! Como não pegou? Como não pegou? Peraí! É inacreditável! É inacreditável! Valeu! Ah, vai! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai! Vai! Ah, eu não quero mais jogar esse jogo, na moral! Esse jogo é muito ruim, cara! Mas é muito ruim, cara! Nossa! Eu falei que eu ia jogar os outros da franquia! Nossa! Mas não vou, cara! Mas esse aqui é o único que eu vou trazer pro canal! Não sei nem se eu vou zerar mais! Eu já tô jogando ele aqui já faz um tempo aqui! Já faz... Faz uma hora que eu tô jogando! Quarenta minutos, cinco minutos! E até agora eu não vi o motivo disso aqui ser um jogo... Marcante! Puta que pariu! Que jogo horrível! Caralho, velho! Parece que o controle que você tem sobre o Mario é zero! Olha isso, cara! Ele pega velocidade no ar, mano! É um bagulho... Eu não consigo me conformar, cara! Eu não consigo me conformar! Porque... Cara, não faz sentido você pegar velocidade no ar! Tá ligado? Ó! Calma! Agora tem uma Fire Flower aqui! Boa! Nossa, a Fire Flower vai quebrar tanto esse jogo aqui! Nossa! Vai, vai, vai devagar! Vai, devagar! Vai, devagar! Ah, é sem segurar Y, B e A... Sei lá que quanto eu tô segurando! Entendi! A gente é B e A só! Eu não sei qual que é B e qual que é A aqui! Mas um é B e o outro é A! Caralho! Mano, uma plataforma aqui, ó! Tudo bugando, piscando! Por favor, só termina! Só termina! Nossa, mas gente, é um Kaizoblock ali! Eu caí num Kaizoblock já, hein! Cara! Os caras tem que ser... O conclusão tem que ser uma pessoa pra colocar Kaizoblock num jogo de Nintendinho, cara! NIN-TEN-DI-N-HO! Você tá maluco? Ai, graças a Deus! Vai, agora eu tô com o Kaizoblock! Ah, não que isso signifique muita coisa, né? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tem dois caminhos, velho! Tem dois caminhos! O armário que o de cima não seja o certo! Será que tem caminho certo? Não, eu acho que não tem isso, né? O armário próximo de ter caminho certo e caminho errado... Ah, eu vou por baixo! Se for... Dá pra voltar? Não dá pra voltar! Não dá pra voltar, velho! Ó, a câmera não scroll lá pra trás, cara! E se for o caminho errado? Nossa, se der pra dar softlock no jogo de Nintendinho, hein! Eu vou ficar puto! Eu vou ficar muito puto! Mano, olha! O jogo tá repetindo, é a impressão minha! Será que eu tenho que ir por cima? Porque o jogo tá repetindo, não tá? Eu tô passando infinitamente aqui o bagulho! Será que... Não, não tem mecânica de ficar repetindo, né? Não, nem fudendo que tava repetindo! Ah, eu vou por baixo, f***-se. Cara, o jogo tava repetindo, cara! Ele tava repetindo, não tava? Eu vi, mano! Eu sou minha! Ah, meu Deus! Tem bola de fome! Dá pra matar o Bowser com... Com esses bagulhos? Acho que não, né? Dá! Dá pra matar! Ué, e agora? Eu buguei o jogo? Não dá mais pra passar agora? Ou eu só pegar o... Por que que eu... O quê? O que que aconteceu ali? A... A... A coisa onde o Bowser tava não era pra ter caído? Dá pra matar... Dá pra matar o Bowser com... Com bola de fogo. Cara, essa bola de fogo pegou nessa piranha plant, hein? Que mentira! Ai, olha... Com bola de fogo... Nossa, cara, que delícia, cara! Dá vontade de ter bola pra cacete! Eu ia falar dentro de mim, mas... O que foi isso, cara? Por que que eu ia falar? Dá vontade de ter bola dentro de mim, que porra é? Ah, Bullet Bill, cara! Tem Bullet Bill nesse jogo também? Meu Deus, cara! Esse jogo não cansa de me surpreender, cara! Bullet Bill no Super Mario Bros! Eu achei que isso aqui era do Super Mario Bros! 3, cara! O que que tá fazendo essa porra dessa sprite aqui em Super Mario 1? Super Mario Bros! 1? Nossa, agora fudeu, né? Fudeu porque eu vou ter que chegar... Ai, tem cogumelo aqui, tem cogumelo aqui... Não tem cogumelo... Não tem cogumelo! Ai, tem... E essa porra aqui agora? Como é que funciona um canhão de Bullet Bill em Super Mario Bros? Meu Deus! Meu Deus! Fudeu! Fiquei ali perto dessa bomba aí! Ah, tá lá! Ah, passamos! Passamos! Ah, foi fácil! Não foi tão difícil, né? Quer dizer, não foi tão difícil, né? Eu tava... Eu tava safe... Safe porque eu tinha a minha... Fire Flower, né? 5-2! Falta pouco pra zerar, né, rapaziada? Eu já passamos na metade... Nossa, eu fui de boca no canhão! Será que ele atira se o canhão estiver fora da tela? Ah, deve ter um cogumelo aqui, né? Ah, errando... Ah, eu precisava do cogumelo aqui! Ah, por favor, sai um cogumelo desses blocos aqui! Saiu! Saiu! Nossa Senhora! Isso aqui, caralho, velho! Nossa, mano, como é que eu vou matar esse cara aqui? Olha onde é que ele tá! Ele joga quantos martelos antes de parar de jogar? Não, acho que ele é RNG, né, velho? Ele é RNG. Não tem como... Não tem como eu controlar a hora que ele vai jogar martelo... A hora que ele não vai jogar martelo... Ah, fodeu! Fodeu! Esse aqui tá bem na frente! Vai, sobe! Sobe nos blocos! Sobe nos blocos! Boa! Subiu! Isso! Toma! Por favor! Cogumelo! Cogumelo! Ai, não tinha cogumelo! Ai, eu vou passar por baixo aqui, velho! Ai, fodeu, né? Caralho, o Mario pulou ali no pra trás, pulou ali no... Ah, mano... Ah, não, sobe, sobe, sobe no bloco, sobe no bloco, sobe no bloco! Aí, boa, boa! Fica no bloco, fica no bloco! Caralho, mano! É impossível! Como é que eu vou passar aqui, mano? Tem dois ali, eu vi outro ali no cantinho! Nossa, não dá, não dá, não dá, não dá! É impossível! Foi! Mentira! Nossa, mano, você vai segurar bem, o Mario dá uma bimbadinha, faz... Nossa, mano! Ai, uma estrela! Tem estrela nesse jogo? Nossa, velho! Só corre! 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 Não! Nossa, tinha estrela nesse jogo, cara! Por que vocês não me avisam que tem estrela nesse jogo? Caralho, eu nunca vi uma estrela nesse jogo? É isso. É isso. Nossa, essa fase aqui foi a melhor fase do jogo. Caralho, velho! Os caras colocaram uma estrelinha no Mario Bros. Caralho. Essa porra vai atirar em mim, né? Não, atirou. Ah, tinha um cogumelo aqui, né? Pra matar o Hammer Brother. Matar o Hammer Brother. É claro que eu vou matar um Hammer Brother. É claro, é claro que eu vou matar. Não tenha dúvidas de que eu mataria um Hammer Brother. Vai, vai, sobe nos blocos aí. Sobe nos blocos. Sobe nos blocos. Sobe no bloco é fácil. Cara, tinha que ter um cogumelo aqui, cara. Tinha que ter um cogumelo aqui. Tô arrombado. Que projetou esse jogo? Caralho, eu quase morri do mesmo jeito que eu morri a primeira vez que eu colhei ali. Meu Deus do céu. Olha esse Tartaruga se batendo ali. Caralho, mano. O jogo é tudo bugado. Ai, cogumelo. Boa. Agora só não cai no buraco. Aí cai no caizoblock e morre no buraco. Não, não faça isso. Vai, vai, vai. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Boa. Tá lá. Caralho, velho. Que joguinho, hein? Que joguinho, hein, rapaziada? 5-3. Meu Deus. Da onde veio essa bullet? Ah, mano. Não me diga que é aleatório. É aleatório, mano. Tem... Tem que dar. Aí fudeu, né? Fudeu. O Mario, ele não pisa direito na... Nas plataformas. Cara, eu tô fudido nessa fase. Eu não vou nem... Eu acho que ele tem uma Fire Flower ali embaixo. Mas eu não vou nem arriscar pegar. Porque... Se eu for pegar... Ah, olha isso! Caralho, velho. Que física tenebrosa! Não me mate, por gentileza. Nossa. Safe? Safe! Caralho, mano. Faz, faz. Molezinho. Esse jogo tinha que ficar mais difícil, cara. Tô achando que ele tá tão fácil, saca? Não é nem graça de jogar um jogo assim, mano. Mano, olha isso! Que mentira! O pauzão ali me pegou. Ah, e agora? Por cima ou por baixo? Pô, mano, mas todo castelo é igual também, hein? Que logo chato, velho. Não pediu ter criado uns obstáculos diferentes, umas paradas assim. Ah, eu morsei por cima. Eu morri por cima. Nossa, eu vou pular aqui com tudo, ó. Morrei. É lógico. É lógico. Cara, esse castelo aqui não tá aparecendo fácil não, hein? Fala a real. Olha esse aqui, ó. Olha o tamanho desse pauzão ali. Cara! Olha a bosta. Uma vida. Será que dá pra... Eu acho que dá pra subir no bloco do cogumelo ali, não? Faz o seguinte, ó. Vem aqui. Ah, eu apertei 255 vezes e não foi. É aqui que eu tô perdendo meu tempo em não pegar aquele cogumelo ali, né, velho? Pra morrer. Pra morrer. Meu Deus do céu, vai. Cara, puxou o bar aí, mano. Não encostou. Ah, eu tô com o bobo, cara. Ah. Eu fui de dois? Isso é a possibilidade de eu ter ido de dois sem querer, hein? Não, se eu for de dois sem querer, aí... Isso aí, eu vou comprar mais gole. Vamos descobrir se eu fui de dois sem querer. Eu fui de dois sem querer. Eu não posso mexer. Eu não posso mexer. Eu fui de dois sem querer. Que foda. Ah, pelo menos de dois eu poderia configurar o controle um e o controle dois e ter mais vidas, né? Poderia. Eu vou? Eu vou, né? Morri. Eu morri. Caralho. Meu Deus do céu, cara. O boneco trava em tudo que é louco, velho. Ah, mas é isso eu que sou ruim, né? É o jogo aqui. Morri. Ah, física! Eu odeio. Nossa, sério, cara. Que jogo bosta, cara. Você que defende esse jogo aqui, você é maluco, cara. Olha isso, cara. Meu Deus, eu não consigo jogar. Cara, eu não consigo. Não consigo, não consigo. É impossível. É impossível alguém jogar isso aqui e falar que é bom, cara. Isso aqui marcou uma geração, cara. Cara, a física disso aqui é tenebrosa, mano. Você aperta pra ir e o boneco não freia, velho. O boneco começa a ir pra direita e só desliza e cai, velho. Você tem que jogar devagar, mano. Tipo... Meu Deus do céu. Aí, ó. Foi. Caralho, mano. Covão horrível, cara. Ah, eu vou morrer no castelo. Lógico que eu vou morrer no castelo. Meu Deus. Aí, vai spawnar um fogo ali. Agora dá. Ah, não vai dar. É lógico que eu não morrer no castelo. Física desse jogo não me permite ter precisão, cara. Eu não consigo ter precisão num pulo. Eu não consigo pular do ponto A até o ponto B com precisão, mano. Mesmo que seja um pulo reto, tá ligado? Ah, essa que é a última tentativa. Mas se não der certo agora, eu vou sair e beber uns gole. Depois eu volto aí e tento mais. Eu falo, mano. Não tem como ter precisão nesse jogo, boneco. O boneco não... Ah, não funciona, velho. Meu Deus. Não funciona. Ah, eu desisto aqui. Eu já tô... Nossa. Eu já tô só pelo meme aqui, já. Puta que pariu, cara. Olha o boneco. Tô... 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 Ai, mano. Olha, eu tenho precisão nesse jogo porque é só se for assim, ó. Ó, você tá seguindo linha reta. Por isso que o speedrun é assim, né? Que os caras seguem. Ele segue linha reta e só vão pisando nos inimigos que estão no caminho e fazendo os pulos acertando. Porque... A precisão que você tem no platforming desse jogo aqui é... Pelo amor de Deus, cara. É horrível, cara. Horroza! Nossa, mas eu vou me xingar tanto de... De tanta coisa por eu estar xingando um jogo da década de... Sei lá, mas não sei o tempo. 80... Ah, aquele reme... Vai, 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 só vai. Aí, eu agora acertei. Agora morreu. É isso. É isso. Você quer desistir do jogo. Quando você desiste dele, aí as coisas começam a se alinhar. Meu Deus, vocês viram o que aconteceu ali? Caralho. Eu falo, mano. Não tem como ter precisão no jogo, cara. É impossível. Ah, é que... Eu tô bem atrás dos Hammer Brothers, né? É, lógico. Ah, passei por cima ainda. Ah, mano. Precisão desse jogo tem que ser assim, ó. Tem que decorar a fase horizontalmente. E sair apertando B nos frames certos, tá ligado? Esse é o esquema desse jogo. Aí ele funciona. Se não, não funciona. Agora vem Bullet Bill aleatório. Olha, e aí... Eu já vou morrer aqui. Eu só vou correr aí. Ah, tá que se foda, mano. Vai lá, tentando acertar as plataformas aí. E pulando, mano. E é isso. Que se foda. Nossa. Ah, eu aperto o... Não quero mais. Chega. Porra, mano. Esse mundo simples já tá assim. Imagina depois que vai dificultar mais, hein? Ah, olha. Ah, eu fiz um wall jump ali e morri ainda. Ah, e agora eu tô pra frente. Perdi a minha... Calma. Ah, não deu. Nem deu. Eu tentei chegar na parte de cima da... Do bloco ali. O boneco não freia, cara. Que agonia. Vocês não têm noção da agonia que me dá. Tentar frear e o boneco não me obedeceu. Apertar a esquerda e o boneco não olha pra esquerda, velho. Caralho, cara. A dificuldade de olhar pro... Olha isso. Eu não sei como não morreu ali. Eu não sei o tamanho das hitboxes, das sprites ainda. Chegando no... Ah, e agora? E agora? E agora? E agora? Ah, olha isso. A plataforma me travou. É, mano. Esse jogo aqui foi muito... Ai, eu tenho uma vida ainda. Por favor. Ah, ele não salva meu progresso. Eu jurei que ia estar perto do Bowser. Caralho, velho. Caralho. Isso. Aê. Vai, vai, vai. Quase tomei. Tá safe. Cara, chance real, hein. Chance real, hein. Não, volta, volta. Aí. Tá, calma. Aqui, vamos por cima. Nossa, ele não pegou. Não chegou uma plataforma pra eu ir por cima. Nossa, olha aí. Tentou, hein. Tentou. Tentou pra caralho. Ah, não. Aqui, foda-se. Aqui é só damage boost e GG. Ah, passei. Caralho, mano. Que dificuldade. O jogo não... O jogo não ajuda eu a ajudar ele. O jogo não se ajuda. Ah, a princesa está em outro castelo. Pelo menos agora eu tô no mundo 6. Caralho, mano. Um 6 aí. Mais fácil, mais difícil. Deve ser uma bosta, né. Ah, tem lá aqui. O jogo já devia estar correndo, na real. Ah, eu... Eu aperto bem. O boneco parece... Nossa, velho. Parece que o meu controle é zero com o boneco. Não. Ah, não. Pera aí que eu tenho... Nossa, eu tenho rewind. Caralho, quase perdi o meu save. Agora... Aí eu dei rewind aí pra... Pra não perder o meu save. Nossa, se eu perdesse o meu save, acabou a gameplay aqui. Se eu perdesse o meu save, não, né. É... Save? Que chama isso? Save rana, na verdade, né. Aí, tem um cogumelo aqui, pelo menos. Agora corre, mano. Corre. Corre, porque o Lakito não é um cara muito gente boa, não. Dá pra matar o Lakito aqui nesse jogo? Dá pra matar o Lakito. Será que ele volta igual no Mario World? Acho que ele deve voltar, né. Não, não volta, não. Ah, tá safe, então? Pô, se dá pra matar o Lakito... Mano, eu aperto! Cara, olha, olha... Bah... Eu não vou nem argumentar mais. Eu cansei. Eu cansei. Eu não vou nem argumentar mais. Putz, cara. Orra! Oh! Você aperta B! Aperta B! E o arrombado não pula! Não pula! Ah, aqui eu morri, né? Eu morri. Nossa, o filho da puta foi embora. Cara, que jogo ruim, mano. Nossa, velho. Eu tô suando aqui já, rapaziada. Tomando o gole. Tô na terceira lata de cerveja já. Caralho, velho. Sai, não saiu cogumelo. Não saiu cogumelo. Sai de sacanagem comigo que não saiu cogumelo. Nossa, olha quanta piranha plant tem aqui. Não, 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 não. Eu morri. Eu morri. Ai, cogumelo. Por favor. Tá lá. Tá lá. Meu Deus, quanta piranha plant, cara! O cara tá editando a primeira vez no Lunar Magic. Quer dizer, essa aqui tecnicamente foi a primeira edição, né? Não de Lunar Magic, mas de mar em geral. Ah, ainda bem. Aqui, se eu segurar B, eu acho que ele passa, né? Passa. É a mesma mecânica do Super Mario World. Se você segurar B, você consegue atravessar esses buracos sem cair. Sem segurar B, ele atravessa o bloco também, né? No Super Mario World ainda existe a chance dele clipar pra cima do bloco. E atravessar que nem gente. Agora, nesse jogo aqui, pelo visto... É difícil. Mundo 6. Vamos, rapaziada. Eu confio. Pelo amor de Deus. Duas vidas. Ai, duas vidas é muito pouca vida. Nossa, que porra de mundo é esse? Olha a cor disso. Paralho, mano. Tá bugado isso aqui? Nossa, eu tô com puta medo de ir rápido. Nossa, olha isso, cara! Que bagulho nojento. Agora ele não sobe na plataforma. Ó, não dá altura o pulo. E aí, mano? Como é que eu vou fazer? Tem que pular aqui. Mano, como é que eu vou fazer, mano? Não dá altura na plataforma, cara! Olha isso, cara! Como é que eu vou fazer esse pulo? Mano, não dá. Eu me fudi aqui, né? Calma. Mano, não dá altura. Os caras fizeram uma plataforma que não tem altura pra eu pular. Top. Nossa, do nada deu... Ó, viu? É isso que eu falo da porra da física do jogo, velho. Do nada ela dá uma puta de uma altura. Do nada não dá. Eu não entendo. Nossa, cara! Meu Deus. Ai, a Bullet Boon não morre com... Com fogo? Nossa, tá acabando meu tempo, cara. Meu Deus do céu. Calma. Ah, mano. A gente vai ter que correr, velho. Tá acabando o tempo. Meu Deus. Vai, 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 vai. Caralho, mano. Ah, que delícia, cara. Uff. Meu amigo. Será que quando acaba o tempo eu só morro da game over? Tem algum... Algum boost, algum... Não, mano. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Ah, é muito ruim. Nossa, sério. É muito ruim a física. Não me permite jogar direito. Caralho, velho. Caralho. Por favor. Por favor. Ah, a vontade. A vontade de chorar é muito grande, cara. Sério. Ah, vai dar game over. Vou ter que fazer as duas primeiras de novo. Ah, mano. Eu já... Ah, estou com duas vidas no mundo. No coisa 4. Ah, só falta morrer aqui. Ah, morri. Não morri. Ah, morri. Cara, ele não freia, mano. Isso que... Me tilta, cara. Como que pode? Eu estou segurando a esquerda. O filha da puta não vai para a esquerda, velho. Meu amigo. Eu aperto para freiar o boneco. O boneco... Ó, ó. O boneco... Olha, não freia, cara. É impossível freiar essa merda aqui. Puta que pariu, velho. Ó, o boneco não freia, mano. Ah, mano. Que se foda, velho. Ai, 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 ai. Fui com o mundo de novo. Porra, mano. O boneco não freia, cara. O esquema é fazer isso aqui, ó. É descolar a posição para você ir só para a direita. Se você transformar esse jogo em um auto-scroll, ele fica fácil, mano. Porque daí, ó... Vai só desviando dos bagulho, cara. Porra, cara. Ó, ó, ó. Aí é tranquilo, ó. Nossa, só que fácil. Não tem dificuldade nenhuma daí. Agora, você tem que controlar teu boneco plataforma e indo para a esquerda e para a direita e indo e voltou. Cara, é um inferno, mano. O boneco parece que enfiou sabão no cu e está deslizando, velho. Ah, agora vai devagar. Pelo amor de Deus. Devagar, 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 devagar. Nossa. Tá. Não, espera, espera, espera. Vou dar calma do universo para fazer esse f***. Não, espera, espera, espera. Ah, isso. Agora eu mantive a Fire Flower. Mano, manter a Fire Flower aqui é a melhor coisa que pode acontecer comigo. Não posso tomar dano. Ah, eu pulei olhando para trás, hein. Oi. Pause, pause. Ah, foda-se, foda-se, foda-se. Vai embora. Aí, GG, passando. Zero ou não zero, né? Thank you, Mario. Safe. Caralho, velho. Que bagulho zoado, mano. 7-1, 7-1, vai lá. Nossa, eu vou batendo o brother e indo para cima. Ah, já não estou nem mais preocupado com cogumelo nessa f*** aqui. Perco mais tempo pegando cogumelo do que tentando passar o jogo, na moral. E aí, meu brother, né? Por que tem que encher desse filho da p*** aqui? Nossa, tem uns checkpoints meio oportuno, né, na parada. Olha isso. Olha onde que filho da p*** aparece. Por que não aparece em cima já, cara? Tem que aparecer bem embaixo na minha frente, no meu caminho para me atrapalhar, né? Aí, ó, agora apareceu em cima. Viu como é fácil quando aparece em cima? Nossa. Será que dá para formar a vida infinita aqui? Não, não deu. Não sei formar a vida infinita, hein. Onde eu aprendo? Mas tem o esquema de você pular na tartaruguinha e ficar batendo assim que eu já vi em shorts do YouTube. Eu, amigo, ah, eu estou com uma vida só. Vou ter que refazer esse mundo inteiro aqui, eu já sei. Aí, ó, cutscene agora com o... Sete e dois. É água? É água. Nossa, deu. Ah, o Blooper vai me matar, velho. Não, me matou. Ah, vai a Nindio por baixo aí. Eu não sei se ele... Aí, fudeu. Aí, fudeu. Aí, fudeu. Não, fudeu. Meu Deus do céu. Vai embora, Mari. Será que eles chamam esse peixe aqui? É o Chip-Chip, hein? Igual o Super Mario World. Chip-Chip, Swimming Fish. Cara, por que que coloca um Blooper, cara? Blooper é muito filho da puta. Olha ele. Me dá um medo. Se bem que eu ia falar a real que os que aparecem em hacks de Super Mario World são piores. Esse aí não está tão ruim ainda. Caralho. Deu um espulho tudo torto, mas foi. Tá, eu acho que se eu tivesse Fire Flower ali não ia ser tão ruim de passar. 7-3. 7-3 é o quê? Ah, não. Não tem peixinho. Tem peixinho. Nossa, eu não morri ali porque Deus não quis. Deus falou, não está na tua hora, rapaz. Cara. Eu vou tomar uma com o peixe RNG aqui. Vê o esforço que o brother faz pra... Pra caralho, o culpa... Eu não tinha visto esse culpa indo reto ainda. Ele não está indo tão reto assim. Ah, eu aperto o B e não pula, cara. Não pula, velho. É, até meu gato me respondeu aqui. Meu Deus. Não morri ali. Cara, isso está de sacanagem comigo. Olha onde é que esse martelo pegou, tio. Ah, mano. Vai, 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 vai. Aí sacaneou, né, mano. Aí tirou onda. Aí garoteou. Tirou onda com o bagulho. Porra, cara. Como é que isso aconteceu, cara? Como é que isso aconteceu, cara? O martelo nem estava... Por favor. Ah, é que dá pra pausar ainda. Não dá pra esquipar. Caralho, velho. Vamos ver se é só ir por cima mesmo aqui. É, não é. É lógico que não é, né? É lógico que não é, né? Meu amigo. Ah, ele... Cara, por que que ele perdeu a velocidade aqui, ó? Do nada, ó. Do nada. Ó, viu que a velocidade dele zerou? Do nada, ó. Presta atenção, presta atenção, ó. Tá indo rápido. Agora não zerou. Agora não zerou. Agora zerou. Esse jogo aqui não dá, velho. Foda-se. Foda-se. Aham. Ah, game over, hein? Ah... Por que que eu tô jogando isso? Por que que eu tô fazendo um TAS ali? Jogando uma Pitchhack, um bagulho divertido, tá ligado? Ah, olha isso aí, mano. Isso aí é ridículo, cara. Ridículo, velho. Nossa, meu amigo, a melhoria que teve do Super Mario World com isso aqui. Nossa, tem gente que fala que Super Mario Bros. 3 é melhor do que Super Mario World. O cara que fala isso tá drogado. Mas drogado assim, tipo... Nossa, olha isso. Chapado na pinda. Que não pode ser verdade que tem gente que acha isso. Porque a física do Mario Bros. 1 já não funciona direito. Imagina do 3, que tem power-up revolucionário pra época ali. Tem Hammer Silt, tem o Frog Silt, tem Fire Flower, tem o Guaxinim lá, o Raccoon. Sei lá como que chama aquela porra, o Tanook. Imagine, imagine. Se esse aqui já não funciona direito, imagina o 3. O que é o 3? Ah, eu vou passar por cima aqui. Se eu morrer, foda-se. Não morri. Eu tô sentindo que é muita sorte você não morrer aqui por cima. Ó, ó, viu? Parou. Perdeu a velocidade de novo, do nada. Zerou a velocidade do Mario. Por que que você tá nadando e... Cara, a linha é reta. É uma linha horizontal. E a velocidade dele zera, do nada. E ele cai em linha reta. Por que isso? Por que isso? Não sei por que isso. Se a gente puder me explicar aí, com gentileza, hein? Qualquer explicação que não seja, o jogo é uma bosta. Eu não aceito. Olha, ele subindo ali. Trava a velocidade. O boneco sai todo congelado. Não funciona, mano. Infelizmente, aí não funciona. Nossa, esse fundo ali foi... Foi importante. Olha isso, ó. Eu comecei a segurar a esquerda aqui, ó. Eu bati no bloco segurando a esquerda, cara. E o filho da puta não freia. Ah, se foda, mano. Eu não sei como que eu... Não tem problema. Tá lá. Aí. Safe. Viu como dá pra ir correndo? É só acertar os 500 pulos... Frame e PowerPoint que tem no caminho. Ah, eu não quero mais jogar, na real. Cansei. Sério, vamos... Vou só terminar aqui. Só terminar aqui. Por terminar mesmo. Porra, eu não gostei do jogo. Eu não gosto do videogame, cara. Na moral. Quer ver que é mais uma fase que fica repetindo? Cara, qual que é a fita, mano? Por que que tem que fazer? Mais uma fase que fica repetindo? Eu não acho que é mais uma fase que fica repetindo. Nossa, cara. Que jogo legal. Que jogo bacana. Que jogo incrível. As fases que ficam repetindo? Eu não sei, cara. Eu não sei dizer. Olha isso. Ah, eu vou correr em linha reta aqui. Aí, ó. Sai. Eu acho que não tava repetindo. Tem essa mecânica? É coisa da minha cabeça. Porque eu tenho a... A pequena... Brisa que quando eu tô num castelo, as fases ficam repetindo, cara. Isso acontece mesmo? As fases estão, de fato, repetindo? Ou eu que tô pirando a cabeça? Mano, essa fase tá repetindo, cara. Nossa, cara. Rosa, cara. Que bagulhinho, tipo. Ah, não tem o caminho certo pra fazer ali. Tipo, passar por cima, por baixo. Aqueles... Não, não tem. Cara, eu tomei dano pra todos os bowsers. Todos, todos, todos. Zerou? Não zerou, velho. Zerou? Ah, não zerou, velho. Eu vi o tempo. Ah, tem o mundo 8 ainda. Puta que pariu. Eu não aguento mais jogar, cara. Eu não aguento mais jogar, cara. Eu não quero mais jogar esse jogo. Sério. Chega, chega. Já deu, né, rapaziada? Já criamos um conteúdo agradável aqui. O pessoal já se divertiu. Já deu risada. Olha que legal. Hei, hei. Conteúdo. Chega, 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 chega. Só quero terminar isso aqui. Meu amigo. Que jogo horrível, cara. Física não funciona. Ah, foda-se. Eu vou dar real wind aqui. Não, 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 não. Não quero mais jogar, não. Chega. Nada funciona, velho. Os inimigos não funcionam direito. Ah, nem sei se esse vídeo vai pro canal já. Talvez nem vá. Não, 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 não. Isso aqui ninguém merece, cara. O jogo aqui é muito ruim. Ó, dá pra fazer um wall jump aqui. Vamos fazer um wall jump. Wall jump. Wall jump. Wall jump. Wall jump. E o wall jump pega, ó. Pegou. Será que ele dava outro wall jump aqui? Não, ia ser muito bom se desse. Ó, viu como a pireia plate não me mata fácil? A hitbox dela é muito menor do que parece. Ah, se foda, mano. Eu não quero mais jogar. Chega. Aí, ó. Vim, vou ficar morrendo. Ó, se eu só segurasse, ia. 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 O pulo daria. Ó, agora não daria. Se foda. Quem é maluco de ficar jogando Super Mario Bros. em 2024? Ah, não. Cara, eu tô muito estiltado, cara. Eu tô muito estiltado. Não. Olha isso, ó. Olha isso, como é que eu vou subir uma porra dessa num jogo que a plat... Que o plataforma não funciona. Não, cansei, cansei, cansei. Pior que não parecia tão difícil quanto as outras fases ali. Ah, se bem que nenhuma fase parecia um insanamento e falso. Essa aqui parece difícil. Tem cogumelo aqui? Ah, foda-se se tem cogumelo. Eu não sabia uma resposta que se tiver cogumelo nem vai fazer diferença. O que aconteceu ali? O Mario deu um barulho de boletim de um? Não sei o que eu acho. Olha esse pulo aqui, cara. Que bagulho ridículo. É, foda-se. Não, não achei legal esse jogo, não. Jogaria de novo, jamais. Vou jogar o 2, não vou. Talvez daqui um ano, dois anos, quando eu... Olha isso, ó. Eu tô segurando esquerda aqui, ó. Ó, 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 ó. O boneco não freia. É o meu esquerda que tá quebrado, por acaso, aqui? Que o boneco não freia, velho. Meu amigo. Cara, eu comecei a segurar literalmente 3. 3 blocos, 3 tiles de distância do cubo. Eu comecei a segurar a esquerda e o boneco não freia. O boneco caia no buraco. Cara, é ridículo isso aqui, mano. É ridículo. Chega. Ah, não tô nem aí, vai. Só termina aí, só pra dizer que terminou aí. Ah, vamos falar, terminou com o save stage. Com o save stage não, né? Com o rewind. E é isso aí, mano. Um abraço. Se foda. Ah, nem tem hitbox não. É na parte de cima do telhado aqui ainda. Eu achei que dava pra você ir caminhando ali. Olha isso. Ah, em algum frame aqui dá pra pular sem morrer, claro. Tá que dá. Aí. Nossa. Olha. É muito ruim, cara. Sério, é muito ruim. A física é horrível, cara. Tá, eu fui até o mundo 6, o mundo 7 sem usar rewind, foi isso? Pelas minhas contas. Se eu tiver muito na boa vontade, eu faço o resto com rewind, daí. Sem rewind e depois. Não vou fazer. Olha, o boneco cai em linha reta. É um pedaço de bosta. Tem que ser no último pixel que eu pulo. Tipo isso. Ah, eu entrei no cano. Ah, a dica que não é labirinto de entrada, é em cano. Eu já nem tô mais tentando entrar em cano, nem nada. É... É queimbr isso. Sério? Há. Eu não tô repetindo a sala. Eu tô repetindo a sala, não. Eu tô repetindo essa sala, não. Eu tô falando que eu tô repetindo as salas, cara. Ah, se eu dar... se eu dar time up aqui é foda, velho. Caralho. Ah, quase aquático. Ah, meu Deus, eu vou morrer aqui. Ah, tem essas voas de fogo e esse filho da puta não nada direito. Agora um blooper. Blooper me seguindo. Só vai andando aí que eu acho que o blooper nunca vai. Ah, voltou pra mesma sala? Não, não é a mesma sala. É. Aí o jogo trollou. Nossa, eu tinha pulado e não tinha morrido. Meu amigo, como é que eu vou fazer? Cara, qual que é a estratégia pra fazer aqui, ó? Tipo, eu tô jogando eu aqui em tempo real. Como que eu vou passar esse filho da puta aqui, ó? Olha quanto martelo o cara joga. Nossa. Como que aquele fogo não pegou em mim? É só, tipo, você correr, rezar... Olha, eu pulei. Todos. Todos. Nossa. Que jogo horrível. Ah, princesa, zerei. Caralho. Quer dizer, zerei, entre aspas. Vamos colocar aí. Mais ou menos. Nossa. Sei se eu vou colocar. Talvez eu faça um compiladinho de rages aí do final do bagulho. Porque, pelo amor de Deus, cara. Que jogo horrível. Horroroso, cara. Horroroso. Nossa, não dá pra jogar essa porra aqui. Não dá pra jogar essa porra aqui. É. Agora mais calmo depois de tomar um porre aqui, vamos fazer uma análise mais justa pra esse jogo aqui. Tá. Pra um jogo da década de 80, eu acho que até foi ok. Teve, tipo, oito mundos. Várias sprites. Bem mais do que eu imaginava, na real. Não teve muita variação do tile set do jogo. Apenas as paletas que mudam. Mas até que tá beleza. Pô, tipo, é o primeiro jogo da franquia. Beleza. É... Quanto à trilha sonora, pra mim não foi nada demais. Nem fez lá tanta diferença assim. A primeira música da primeira fase lá é, sim, marcante. Com toda certeza. Mas o resto, nada demais. Da fase aquática, por exemplo, foi legalzinho. A do castelo eu achei ela meio ruim. Ela é meio estridente, né? Ah, daí teve a da estrela boa, nos cavernas. Que pra mim foi tudo ok também. Nada demais. Eu acho que pra alguns até pode ser incrível. Mas eu não achei nada insano. No próprio NES eu acho que tem coisa melhor, na real. Na minha opinião, né? Não sei. Tamo fazendo uma review e aí sempre é coisa de opinião, né? Depende aí de quem analisa. Se fossem só esses pontos, até aí, tava safe, tá ligado? O jogo tava tranquilo. Mas não, né? Tinha que ter algo a mais. E esse algo a mais que pesa na balança, rapaziada. A física do jogo. Cara, que física horrível, velho. Cara, a física do jogo é ruim, mano. A física do jogo é horrível. Eu falei várias vezes na gameplay. E cara, não dá, mano. É inaceitável. Você pode argumentar o que você quiser aí. Mas em 2024 eu posso dizer que aquilo é injogável, mano. É horrível. Ainda mais se você joga muito Super Mario World. Cara, literalmente todas as físicas do jogo são ruins. A física pulando é uma merda. A física correndo é uma merda. A física na água é uma merda, mano. Não dá, velho. Os momentos que o Mario ganha velocidade são zoados, velho. As freadas que ele dá, mano... Ele não dá, na verdade, né? São freadas que ele não dá. Eu perdi a conta de quantas vezes eu morri 100% por culpa da física do jogo. Só de lembrar já bate raiva, cara. Aí vem a pergunta. Jogaria de novo? Jamais. Nunca. De forma alguma. Nunquinha. Não, não, não. Jamais. Jamais. Vou jogar o Lost Levels? Nem a pau, cara. De jeito nenhum. Eu sei que eu vou me estressar, cara. É horrível. Cara, a física desse jogo não dá. Se esse jogo fosse mais difícil, tivesse mais momentos onde eu morresse... Não... Não ia rolar, velho. Na época, se fosse na época, com certeza eu jogaria. Isso porque quem é da época tá ligado, né? A gente não tinha muita escolha. Se você tivesse um cartucho, tu jogava ele, tá ligado? E foda-se. É... Eu não peguei a época do NES, mas eu peguei a época do SNES, né? E a parada era assim mesmo. Tu pegava um cartucho novo e jogava, tá ligado? Não tinha muita opção. Ou era um jogo ruim, ou não era jogo nenhum. Então... Tu jogava. Ou talvez, de repente, um jogo que você enjoou de jogar. Posso citar exemplo aqui o Toy Jerry do... Do Super Nintendo. Eu tinha o cartucho, achava o jogo ruim e mesmo assim zerei ele tipo uma porrada de vezes. Isso porque quando eu ganhei o cartucho ele era o único que eu tinha, né? Então tipo... Eu tinha outros, na verdade, tinha o Super Mario World, Mortal Kombat e outras... Mas eram os jogos que eu joguei bastante na época. E aí quando eu peguei algo novo eu queria jogar esse algo novo. E o algo novo era ruim. Mas mesmo assim tipo... Era novo, tá ligado? Então... Tu jogava. E... Tem outras coisas também. Foi assim com o Sonic 4 do SNES. Que é uma hack do jogo do Ligeirinho. Com o próprio... Inclusive eu tive o cartucho do Ligeirinho também. E eu não gostava do jogo do Ligeirinho. E mesmo assim... Joguei várias vezes. Uma porrada de jogo era essa pegada aí, tá ligado? Tipo... Tu não tinha o que jogar. Então tu jogava o que você tinha. E é isso. Mas hoje em dia com emulação e disponibilidade da biblioteca de vários consoles aí. Pra você jogar. Aí não tem muito como argumentar não, tá ligado? Aí eu não jogaria de novo não. Nem a pau. Respeito quem curte. Logicamente aí. Esse jogo não é pra mim, velho. Eu achei horrível. A física do jogo não dá. Ela simplesmente impede você de jogar ele em 2024. Tô bem de boa, tá ligado? E aí outra pergunta, né? Vai jogar o resto da franquia? Cara, o Doki Doki Panic, que é o Super Mario Bros. 2. Eu com certeza vou jogar porque ele tecnicamente não era Mario, né? Então pode ser que a pegada dele seja bem interessante. Então eu vou jogar sim. Vou trazer aí pro canal aí, jogando a primeira vez. Acho que vai ser legal. Mas o 3 eu já não sei, tá ligado? O 3 ele já é Super Mario. Ele possui uma física semelhante. Provavelmente melhorada, eu espero. Eu acho que sim. Acho que eu vou trazer. Mas vou pensar bastante antes de trazer pro canal, tá ligado? Sem promessa, nem data, nem nada, cara. Quando der vontade de jogar, eu vou lá e jogo. E o 2 daí com certeza eu vou trazer também. Vou trazer o 2 primeiro, antes do 3, né? E eu acho que era isso que tinha pra falar a respeito do jogo. E você? O que que você acha aí do jogo? Deixa aí nos comentários aí a sua opinião. Eu sempre acho da hora o debate sobre jogos retros e, tipo, é agradável. Eu sempre discute um pouco. Ou trocar uma ideia educadamente sobre o jogo. O que que você acha aí do Mario Bros? Qual foi a última vez que você jogou o Mario Bros 1? Tu curte rejogar ele hoje em dia? Se sim? Por quê? Tu é masoquista? Curte sofrimento? Sei lá, mano. Gosto é gosto, né? Mas é isso. Tamo junto, rapaziada do Gole. Essa foi aí a minha primeira vez com o Mario. E... Me devolva o meu Mario World. Eu amo o Mario World. Agora o Mario Bros. Tô de boa, cara. Que um jogo horrível. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, porque eu não curti. Valeu aí, rapaziada. Falou. E até uma próxima, né? Agradável demais.